Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos à aula 31, Metafísica Moderna. Nós vamos falar hoje sobre essa etapa da história da filosofia e com o fio da meada que eu vou já apresentar para vocês. Primeiro eu quero falar sobre a ideia de modernidade e de metafísica moderna. Depois eu quero centralizar em três figuras, no Hilme, no Descartes e no Kant. Melhor, no Descartes, no Hilme e no Kant. Quero falar sobre o principal argumento, a formação da metafísica moderna clássica, o abalo, a metafísica moderna clássica, e o fim da metafísica moderna clássica. Fim, entre aspas, porque, bom, foi declarado o fim, mas é claro que em filosofia as teses não são consensuais, ou quase nunca, ou são. E aqui o fim, entre aspas, mas a gente vai ver na aula que vem a metafísica contemporânea. Tá bom? Esse é o nosso itinerário. Como você já viu aqui, tem um... Seja Jurema, que é a hashtag do nosso Pensando Bem. É o curso de pensamento crítico aqui do INEF, do Isto não é Filosofia. E antes de lançar a turma 4, eu vou abrir inscrições que, aliás, já estão abertas em uma série de três vídeos gratuitas chamada Pense Como um Filósofo, em que eu quero ensinar para você que tem dificuldade de organizar suas ideias, tem dificuldade de expressá-las de modo argumentativo, e tem dificuldade de fazer com que as outras pessoas te escutem. Se você se encaixa nesses anseios, eu quero que você se inscreva aqui embaixo. No primeiro comentário aqui do vídeo está fixado o link para você se inscrever para essa série de três vídeos, que é o aquecimento para o Pensando Bem. Certo? Vai acontecer do dia 16 ao dia 22 de agosto. Portanto, no momento em que eu gravo esse vídeo, semana que vem. No momento em que eu gravo esse vídeo, semana que vem. Se inscreve aqui. Os vídeos não vão ficar disponíveis para quem não se inscrever. Portanto, aqui embaixo, aqui embaixo. Vai lá, vai lá. Feito o anúncio, vamos para a aula. Eu vou ficar, como sempre, aqui olhando para o meu material escrito, certo? Aqui no meu computador, que já está disponível para os apoiadores do Clube INEF. Certo? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a ideia de modernidade? Aí depois a gente vai para a metafísica clássica. A ideia de modernidade é centrada, e aqui eu remeto à aula sobre modernidade, que é a aula que nós fizemos ali no curso de História da Filosofia, Aula 16, tá bom? Eu vou marcar aqui, acho que vai aparecer aqui, tá? Aula 16. Bom, nessa aula, que é a introdução à filosofia moderna, eu falava para você que a ideia de modernidade é inserida por três outras ideias. O humanismo renascentista, a reforma protestante e a revolução científica. O que significa o humanismo renascentista? O humanismo renascentista é a ideia de que o centro das preocupações culturais não é mais Deus, mas sim o homem. Não é mais um teocentrismo, teos, Deus, centrismo de centro mesmo. A ideia é que não é mais Deus que está no centro, mas que é o homem, é um antropocentrismo. Talvez aquela frase do Protágoras, o sofista do mundo antigo, o homem é a medida de todas as coisas, resuma bem aqui o que é o humanismo renascentista. Essa é a primeira ideia de modernidade que já se contrapõe à ideia do mundo medieval, certo? A segunda ideia de modernidade é a ideia da reforma protestante. Note que aqui é uma ideia religiosa, mas é uma ideia religiosa que afronta a religião ou pelo menos a organização religiosa dominante, que é a igreja católica. A essência da reforma protestante que inaugura o que nós vamos chamar de modernidade é que para se relacionar com Deus, portanto com o objeto da sua fé, você não precisa do intermédio de uma organização religiosa. E, portanto, a fé te dá esse acesso e estabelece essa relação que você tem com a sua divindade. Essa ideia é uma das ideias essenciais da reforma protestante. A fé funda a relação com Deus, não o intermédio da instituição religiosa, igreja católica. Portanto, aqui tem uma ênfase a uma relação pessoal mesmo, do fiel com o seu Deus. Isso é uma ideia moderna muito basilar. Cada um tem direito à sua fé e essa fé é individual. Isso é uma segunda ideia da modernidade. E a terceira ideia da modernidade é a ideia inicial da revolução científica. É uma mudança progressiva, assim como foi a mudança progressiva lá no início da filosofia do mitos ao logos, do discurso dos mitos ao discurso da filosofia, não foi de uma hora para outra? Aqui também. Mas essa mudança progressiva está passando de um modo de pensamento especulativo, conceitual, para um modo de pensamento experimental. A revolução científica inaugura esse modo que hoje é predominante na ciência. É um modo experimental. Começa ali com Copérnico, com a virada do modelo heliocêntrico, perdão, modelo geocêntrico, que considerava que a Terra era o centro do universo, para o modelo heliocêntrico, e culmina ali com o Galileu, com as experimentações com o telescópio, que não é a invenção dele, mas é um instrumento que ele utiliza, e tudo mais. Então, experimentação é a tônica da modernidade. Só para resumir, a tônica da modernidade, de um lado é o humanismo, o homem é o centro e não mais Deus. Em segundo lugar, a relação de fé é a relação que predomina na relação do indivíduo com Deus, e portanto é uma relação mais individual que institucional. Em terceiro, o modelo de pensamento racional fica cada vez mais sendo como um modelo de pensamento experimental, e não apenas especulativo. Modernidade. Isso é a modernidade, resumindo aqui em um tweet, um tweet, poucos caracteres. Qual que é a ideia de metafísica moderna? A ideia de metafísica moderna é a seguinte, eu vou chamar ela de MMC, Metafísica Moderna Clássica. Tem quatro ideias aqui, Primeiro, tem um progressivo direcionamento para que a razão seja autônoma à religião. Não é que elas necessariamente se combatam, como se todos os filósofos modernos fossem ateus, não é isso. Filósofos modernos, a maioria deles é crente, em algum tipo de divindade. Agora, a autonomia da razão significa que razão e religião não estão uma subordinada à outra, como estava na Idade Média Cristã. A razão estava completamente subordinada à fé. Esse era um dado da metafísica medieval. A segunda ideia é que a noção de substância passa a ser reformulada. Desde a metafísica aristotélica, passando pela medieval, a noção de substância parece ser uma só. Aqui, ela é um pouco modificada. Em terceiro lugar, tem uma nova concepção de causalidade, vai contrariar um pouco a teoria das quatro causas do Aristóteles, que também era adotada pelos escolásticos medievais. E, em quarto lugar, a noção de que a metafísica progressivamente se torna uma metafísica epistemológica. O que é isso? É uma metafísica enquanto teoria do conhecimento humano, não enquanto teoria do mundo. Mas vamos lá, vamos ver como é que essas quatro partes se encaixam aqui na MMC, na metafísica moderna clássica. Autonomia da Razão significa que religião e filosofia são dois aspectos distintos e que não precisam se confundir, não precisam brigar, mas não precisam se confundir. A filosofia não precisa confirmar apenas aquilo que está no livro sagrado. A filosofia pode seguir outros caminhos. No início da modernidade, houve ali uma perseguição, houve a inquisição do santo ofício criada pela Igreja Católica para perseguir aqueles que pensavam diferente, você sabe disso? Mas isso foi muito mais uma tentativa da época anterior de não morrer do que uma característica da época nascente, modernidade. Então, bom, houve perseguição no início da modernidade, mas isso não caracteriza a modernidade. De fato, cada vez mais fé e religião vão se afastando como era antes. Segundo aspecto, essa nova noção de substância. A substância, para o Aristóteles, é aquilo que é concebido em si mesmo sem depender de qualquer outra coisa. Lembra que as categorias do Aristóteles, as dez categorias, a substância era uma delas, que eram os modos de ser supremos da realidade. Se divide em substância e as demais. As demais existem só na medida em que existe uma substância. Relação, quantidade, qualidade, lembra disso? só existem quando existe uma substância. Existem substâncias, objetos, objetos não, mas seres para os quais eu posso apontar e nesses seres eu identifico qualidades, quantidades, relações. Lembra disso? Substância aqui vai ser entendida não pelas suas características essenciais e acidentais. Vocês lembram que esses dois conceitos são conceitos aristotélicos? A substância tem atributos, tem predicados essenciais e acidentais. Aqui, as substâncias vão ser entendidas não pela quantidade de atributos que elas têm, mas pelos modos de existir. Elas existem de que modo? E, basicamente, basicamente, isso começa com o Descartes, mas também é adotado por filósofos como o Spinoza, por exemplo, vai passar a haver três modos de existir. da substância. O modo da substância infinita, o modo da substância pensante e o modo da substância extensa. A substância infinita tem o modo de existir infinito, daí o nome dela. A substância pensante tem o modo de ser pensamento, ou intelecto, ou vontade. E a substância extensa tem o seu modo de ser por movimento, repouso, massa, figura, volume. Existem esses três tipos de substância da realidade e os indivíduos que nós vemos, eu, você, é tudo isso que você está vendo enquanto aspecto individual da realidade, nada mais é que um modo de manifestação de uma dessas três substâncias. Ou o que nós vemos é a substância, ou o que nós concebemos é a substância infinita, ou são essas duas substâncias finitas, pensamento e extensão. Essas três substâncias, elas são as substâncias mais básicas que há. São os três modos de haver substância. todos os indivíduos são manifestações dessas substâncias, pensante, extensa e infinita. Vou já chegar no Descartes para mostrar para você como é que ele argumenta a favor disso, tá? Mas guarda essa informação aí no seu cérebro. O terceiro aspecto aqui da MMC, da Metafísica Moderna Clássica, é a nova concepção de causalidade. Você lembra que o Aristóteles tinha uma teoria das quatro causas? Para explicar todos os seres, é preciso que os enquadre ou identifique quais são as causas material, formal, eficiente e final. Do que ele é composto, material. Quais são os atributos essenciais, formal. Qual que é o objetivo a que se destina, final. Qual que é a origem desse ser, eficiente. O que causou, originou. Na modernidade, as causas a serem tratadas não serão mais as formais e as materiais. As causas que interessam na modernidade são a eficiente e a final. Essas são majoritariamente as duas causas. A causa final, ela é aplicada majoritariamente ao modo como nós decidimos, nós seres racionais que agimos moralmente, nós agimos em vistas a finalidades. E a causa eficiente, a causa originária, é utilizada para explicar a natureza como um todo. Certo? Então, a natureza segue o princípio da causa eficiente, o princípio da causalidade, e nós seres humanos seguimos o princípio da causa final. Nós nos orientamos em vista a objetivos e afins que nós mesmos nos colocamos. Então, é meio que as quatro causas são reduzidas a dois na modernidade, a duas, né? E por fim, o quarto aspecto aqui da modernidade é a metafísica enquanto epistemologia. Progressivamente, progressivamente. O que significa isso? A metafísica clássica, ela começa investigando aquelas três substâncias. A substância infinita, que é chamada de Deus também, e duas substâncias finitas. A primeira é a substância pensante, a segunda é a substância extensa. A substância pensante é aquela que é relativa ao intelecto e à vontade, a substância extensa é aquela que é relativa à natureza como um todo, né? Então, bom, tem esses três objetos da metafísica moderna clássica, mas progressivamente a metafísica moderna clássica vai se voltando para a substância pensante, ou como ela pensa a realidade. ela cada vez mais vai virando uma teoria do conhecimento, ou do modo como a substância pensante conhece todas as outras. Então, é por isso que progressivamente a metafísica moderna clássica vai se tornando uma teoria da realidade em seus aspectos mais abrangentes e conceituais, lembra? Uma teoria de como a realidade em seus aspectos abrangentes e conceituais é conhecida pelo sujeito que pensa. A metafísica vai se transformando em uma epistemologia. Então, tem essas quatro características aqui, gerais da metafísica moderna clássica. Agora, eu quero centrar a minha análise aqui em três pensadores chave desse período. O Descartes, o Hume e o Kant. Vamos agora com o Descartes. Bom, o Descartes é o grande construtor da MMC. Por que ele é o grande construtor da MMC? Ele começa com a argumentação ali do Cogito Ergo Sum. Lembra dessa expressão? Penso, logo existo. E com essa argumentação, extrapolando-a, ele demonstra, ou pelo menos tem a pretensão de demonstrar, a existência daquelas três substâncias sobre as quais eu te falei. A pensante, a extensa e a infinita. Muita gente acha que ele só argumenta a favor do pensamento, mas não. Se você for ler todo o livro dele, que são as meditações metafísicas, ele termina argumentando em prol da substância infinita, Deus. Sim, Descartes argumenta em favor de Deus também. Tem um argumento a favor de Deus ali. Eu quero aqui resumir para você como é que o Descartes constrói a MMC nesses aspectos. Bom, o Descartes está respondendo a um problema cético. Qual que é o problema cético? Cético é aquele que duvida, é aquele que não declara nem que alguma coisa é o caso, nem que alguma coisa não é o caso. É aquele que suspende o juízo. É aquele que permanece em dúvida, portanto. O Descartes argumenta contra o cético. O cético radical que duvida de tudo. Descartes fala assim, bom, não é possível duvidar de tudo. Essa é a tese cartesiana. Mas para mostrar para o cético que não é possível duvidar de tudo, o Descartes assume em termos metodológicos, só para os efeitos do argumento, procedimentais, que é preciso duvidar. Não é que o Descartes acredita que é preciso duvidar, é que isso é uma metodologia de argumentação. Como é que ele empreende, então, essa argumentação duvidando? Ele fala assim, vamos duvidar das coisas e eu vou mostrar para você que duvidando das coisas não é possível duvidar de todas as coisas. Então vem comigo. Descartes fala assim, bom, vamos começar duvidando aqui dos sentidos. É muito fácil duvidar dos sentidos. Os sentidos nos enganam. Isso nós sabemos desde Platão. Os sentidos nos enganam. Como assim nos enganam? Ué, nos enganam. A gente olha para o Sol e acha que ele é menor que a Terra. Ele não é menor que a Terra. A gente coloca um graveto numa água transparente e o graveto parece entortar, mas ele não entorta de verdade. Os sentidos nos enganam. Descartes vai além. Ele fala assim, bom, para efeitos do argumento, eu vou considerar você cético. Para efeitos do argumento, tudo aquilo que a gente duvidar, eu vou considerar falso, inclusive. Falso. Para efeitos do argumento. Então fala assim, os sentidos nos enganam. Pronto. Então tudo que os sentidos nos fornecem é enganoso. Tá. É falso. Beleza. Concedido. Sobrou alguma coisa para duvidar? Sobrou. Quer ver? Dá para a gente duvidar de que a gente está aqui um diante do outro agora? Não dá, porque, bom, eu entendo que eu me engano com o Sol, que é menor que a Terra, eu entendo que eu me engano com o graveto, mas não dá para dizer que eu estou me enganando sempre. Tem coisas que são bem óbvias, né? Por exemplo, eu estou bebendo água agora. Putz, eu estou bebendo água agora é uma verdade. Verdade. Estou enganado sobre isso. Então as certezas imediatas, digamos assim, elas permanecem. E o Descartes fala tem como duvidar delas? E o próprio Descartes responde tem, vamos duvidar, estou brincando de duvidar, eu vou dar outro argumento. E se nós estivermos sonhando agora? E se nós estivermos achando que estamos acordados quando na verdade não estamos? E tudo isso que nós achamos que são certezas imediatas não são, na verdade. Não estão acontecendo. São apenas delírio da nossa mente. Tem como ter certeza que nós não estamos sonhando? Não tem como ter certeza. Então, suspende para os efeitos do argumento vamos considerar isso enganoso, falso. Descartes não está dizendo que a gente está sonhando. O que ele está dizendo é tem como saber? Não tem. Tem como duvidar de alguma coisa agora? Duvidei das minhas percepções mais imediatas, afinal de contas. E o Descartes fala ainda tem coisa que permanece aí porque, olha só, não importa se eu estou sonhando, se eu estou sonhando, o pressuposto é que existe alguma coisa que não sou eu, que está fora de mim, que é o mundo externo. O mundo externo continua existindo mesmo que eu esteja sonhando. Mesmo que eu esteja sonhando. Afinal de contas, 2 mais 2 continua sendo 2 mais 2 igual. Continua sendo 4, mesmo que eu esteja sonhando. tem como duvidar do mundo externo e tem como duvidar de que 2 mais 2 é igual a 4? Descartes fala tem, tem como duvidar. E se houvesse um gênio maligno, um alguém que, bom, estivesse todo poderoso, enganando-nos, nos enganando, desde sempre. Mesmo para que nós achemos que 2 mais 2 é igual a 4 quando na verdade não é. Aí você fala isso é absurdo, isso não existe. O Descartes fala não sei que é absurdo, é absurdo, mas, bom, tem como saber que ele não existe? É, não tem como saber. Bom, então vamos duvidar. Não tem como saber, vamos duvidar. Vamos considerar tudo falso. Tá, aí o Descartes fala assim, bom, estou brincando de duvidar, estou levando essa brincadeira a sério, duvidamos de tudo agora? Aí o cético fala, agora duvidamos de tudo. E o Descartes fala assim, não, quer ver? Permanece a dúvida, não permanece? Nós estamos duvidando das coisas, não estamos? Aí o cético fala assim, estamos. Ora, diz o Descartes, dúvida é pensamento, não é? Dúvida é um tipo de pensamento. Aí o cético fala assim, dúvida é um pensamento. Descartes continua, ora, para pensar, é preciso existir, certo? E o cético fala, é, o Descartes conclui, o pensamento implica a existência, certo? Ora, você acabou de me dizer então, que eu penso, eu existo, se eu penso, eu existo, então, penso, logo existo, tenta duvidar do próprio pensamento, o cético fala, vou duvidar, então, duvidar do próprio pensamento, já é pensar, porque dúvida é um pensamento, então é como se fosse impossível, colocar em xeque o pensamento, porque, colocar em xeque o pensamento, já é pensar, então o pensamento pressupõe o próprio pensamento, não tem como, duvidar que você pensa, pensamento implica a existência, penso, logo sou. Pronto, o Descartes chega a uma certeza fundamental, o cogito, que do latim traduzido, é pensamento, então penso, logo sou, essa é uma certeza, mas até aqui, até aqui, o Descartes fala assim, o que é esse pensamento? Esse pensamento, é alguma coisa que tem volume? É alguma coisa que tem figura? É alguma coisa que tem peso? É alguma coisa que tem massa? É alguma coisa que tem dimensão? Não, o pensamento não tem nada disso, essas características não podem ser, ditas do pensamento? Descartes fala assim, pois é, então, isso quer dizer que tem duas coisas, dois tipos de realidade, dois tipos de substância, tem a substância que pensa, que não tem volume, que não tem dimensão, que não tem massa, que não tem movimento, esse é o pensamento, e tem as coisas que tem, volume, figura, massa, pensamento, o Descartes escreve em latim, então ele dá dois nomes latinos para isso, o pensamento, eu vou chamar de uma res, uma coisa, eu não sei o que ela é, é uma res cogitans, é uma coisa que pensa, ao passo que o outro tipo de realidade, eu vou chamar de res, eu não sei o que é, de coisa, res, mas extensa, res extensa, que é o tipo de substância que tem volume, massa, movimento, então na realidade existem esses dois tipos de coisa, a res cogitans e a res extensa, mas até essa etapa do argumento, o Descartes não argumentou a favor da existência da res extensa, só da res cogitans, só do pensamento, por quê? Porque para chegar na res cogitans, ele abriu mão ali, ele fez uso, melhor dizendo, do gênio maligno, lembra da hipótese do gênio maligno? O gênio maligno estando enganando sistematicamente a res cogitans, não dá para saber se existe a res extensa, ou seja, aquilo que não é res cogitans, aquilo que está fora da res cogitans, então até aqui só dá para ter certeza da res cogitans, não da res extensa, então tem como argumentar a favor da res extensa? Nota que até aqui tem um dualismo ontológico, percebe? Ontologia é a parte da metafísica que estuda os tipos de coisas que há, entende? Então o que há até agora? Cogitans e extensa, dois tipos de substância, tem como salvar a res extensa? E o Descartes fala que tem, tem como salvar a res extensa, tem como ter certeza que ela existe sim, não há certeza absoluta da res cogitans, mas tem como ter, se eu argumentar a favor de outro tipo de substância, aí tem uma terceira, que é a infinita. Como assim? Como é que é essa substância infinita? E o Descartes primeiro fala assim, existem três tipos de ideias na res cogitans, três tipos de ideias, ideias adventícias, ideias fictícias, ideias inatas. O que são ideias adventícias? São ideias que vêm de fora, são ideias adventícias. Por exemplo, a ideia que eu tenho de sol, a ideia que eu tenho de lua, é a ideia que vem de fora. O que são ideias fictícias? São ideias criadas pela res cogitans, são ideias que não existem, ideias que não existem, ideias fictícias, ideias inventadas. Tudo bem, mas tem ideias inatas, ou seja, não tem como eu ter criado, e também não tem como elas terem vindo de fora. Vou te dar exemplos. O que é uma ideia inata? A ideia de verdade é uma ideia inata. A ideia de pensamento é uma ideia inata. Não existe o pensamento fora. Existe o pensamento dentro. A verdade não é uma ideia que eu vejo com os sentidos, eu concebo essa ideia de verdade. Entende? As coisas são verdadeiras, mas a verdade eu não vejo. E existe uma ideia que é a ideia de infinito que eu também não posso ter criado. Eu não vejo o infinito. Quer dizer, não, melhor dizendo, ela não pode ter vindo de fora. Eu não vejo o infinito. Eu só vejo coisas finitas. As ideias que vêm de fora são todas finitas. Eu mesmo sou, enquanto res cogitans, enquanto coisa pensante, sou finito e não infinito. Sabe qual é a prova, diz o Descartes? É que o meu conhecimento não é absoluto. O meu conhecimento não é absoluto. O próprio fato de duvidar das coisas já demonstra o quanto eu sou finito e não infinito, enquanto res cogitans, enquanto pensamento. Ora, a ideia de infinito não pode ter vindo de fora, porque as coisas fora são todas finitas. Eu também não posso ter inventado esse negócio, porque diz o Descartes, uma coisa finita não pode inventar uma coisa infinita. Não tem como. No entanto, a ideia de infinito está em mim. A ideia de infinito está em mim. De onde veio a ideia de infinito? De onde veio a ideia de infinito? Diz o Descartes. A ideia de infinito só pode ter vindo de um semelhante, de uma substância igualmente infinita. Ora, isso é um indício de que a substância infinita existe. Essa substância infinita são o que nós, filósofos, chamamos de Deus. Ora, mas tem outros atributos que nós sabemos que Deus tem. Um deles é que Deus é todo bom. É benevolente. E alguém benevolente não nos enganaria. Não permitiria a existência de um gênio maligno que nos enganasse. Ora, se o gênio maligno não nos engana sistematicamente, porque Deus é todo benevolente, então significa que nós temos possibilidade de conhecer o mundo externo. A res extensa. Ora, se nós temos possibilidade de conhecer o mundo externo, é porque o mundo externo existe. Logo, a res extensa existe. Pronto. Fechei a trilogia. Res cogitans, a res não, a substância infinita e a res extensa. Só que eu parti da cogitans, provei a ideia de que existe uma substância infinita e argumentei que a substância infinita permite que a substância extensa exista. Então, eu vou resumir os passos aqui dados pelo Descartes. Penso existo. Penso logo sou. Isso aqui você entendeu. Pensamento é uma substância finita. Caso contrário, saberia de tudo e não duvidaria das coisas. Pensamento é uma substância finita. Beleza. Ideias infinitas não podem ser produzidas por substâncias finitas. Não podem. Semelhante produz semelhante. O infinito é de outra ordem que não o finito. A ideia infinita que eu penso foi produzida por um ser que é igualmente infinito. Não poderia ter sido produzida por mim. Ora, Deus é uma substância infinita. Deus produziu a ideia infinita que penso, portanto. Deus é um ser perfeito e seres perfeitos existem de modo independente de quem os pensa. Certo? Então, Deus existe de modo independente do pensamento. Bom, Deus é benevolente e por isso não me enganaria como um gênio maligno. Eu não sou sistematicamente enganado então sobre as coisas. tanto a cogitans quanto a extensa. Ora, eu posso conhecer se eu não sou enganado as coisas do mundo externo a resa extensa. Bom, se eu posso conhecer as coisas do mundo externo então as coisas do mundo externo existem. Logo, a substância extensa existe. É mais ou menos esse o raciocínio Descartes que eu estou simplificando para você aqui. Mas, bom, o Descartes constrói a metafísica moderna clássica. Substância infinita, substância pensante, substância extensa. Essa é a construção da metafísica moderna clássica. agora vem o Hume e o Hume é o abalo a metafísica moderna clássica. Como assim ele abala? Bom, tem três teses fundamentais da metafísica moderna clássica. Primeira tese é que a realidade em si existe e pode ser conhecida. O Descartes argumentou a favor disso. A segunda é que a verdade é uma correspondência entre a minha representação a representação das ideias e a realidade. Então a verdade é uma correspondência entre ideias e realidade. E a terceira tese é que existe uma substância infinita que garante a realidade da res existência e da res costens e a inteligibilidade e a possibilidade de conhecer isso tudo. Uma dessas três teses da metafísica moderna clássica. Além disso, desde o Aristóteles, há quatro princípios básicos da realidade que o Descartes também aceita. O princípio da identidade, o princípio da não-contradição, o princípio do terceiro excluído e o princípio da causalidade. Tudo o que existe tem uma causa anterior que o tenha causado. Quatro princípios. Então essa é a metafísica moderna clássica com alguns princípios da metafísica antiga e medieval e com novos. Como é que o David Hume estabelece um abalo a essa estrutura, a esses pilares da metafísica moderna clássica? O Hume é um empirista e ele sustenta que o conhecimento se dá por impressões dos órgãos dos sentidos. Ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos nos vem através dos sentidos. Certo? Isso que nos vem através dos sentidos é retido pela memória. A memória, portanto, com origem nos sentidos formula o que nós sabemos sobre a realidade. Certo? Isso é o que um empirista diria. Nesse sentido, o Hume fala as representações mentais elas não derivam de uma correspondência à realidade. Opa, como assim? É, o Hume fala. Bom, as nossas representações mentais elas derivam da repetição das impressões dos sentidos na nossa memória. É porque as impressões dos sentidos se repetem, se repetem, se repetem, é que a gente, por hábito, por hábito, cria as nossas ideias. As nossas ideias só unificam aquilo que os sentidos nos dizem. Isso não quer dizer que as nossas ideias correspondam à realidade como ela é. As nossas ideias correspondem à frequência dos estímulos dos sentidos, mas não ao modo como as coisas são, na verdade. Vou te dar um exemplo. O Hume fala assim, como é que se formam as nossas ideias? Bom, a gente é estimulado pelos sentidos, a gente tem contato com a realidade, essa realidade se repete, 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 a gente entende essa repetição e essa repetição cria uma ideia que unifica todos esses experimentos. Então, por exemplo, nós vemos que o Sol nasce toda manhã, aí vemos isso, isso se repete, se repete, se repete, se repete durante dias, durante meses, durante anos, durante décadas, durante séculos, durante milênios, e é isso. E se repetiu. Essa repetição cria em nós um hábito mental para enunciar o juízo, o que é um juízo? É uma afirmação sobre a realidade, que diz que o Sol nasce toda manhã. Certo? É assim que se cria uma afirmação sobre a realidade. Só que o Rui me diz o seguinte, bom, o que está acontecendo aqui é o seguinte, nós, pelo que aconteceu no passado, inferimos, concluímos, que o que aconteceu no passado com alguma frequência vai acontecer no futuro com a mesma frequência. É assim que a gente forma as nossas crenças sobre a realidade. Agora, tudo bem, o Sol tem nascido até agora, mas a pergunta é, isso permite concluir que o Sol sempre nascerá? Não. A gente conclui isso porque a gente se habituou a pensar assim. Não porque a realidade é assim, de modo universal, necessário, blá, 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 blá. As nossas crenças, as nossas afirmações sobre a realidade não é nada mais do que fruto dos hábitos do que já aconteceu no passado, mas o que aconteceu no passado não garante que acontecerá no futuro. tem um exemplo de um filósofo famosíssimo do século XX, essa não é do Hume, mas tentando explicar o que o Hume falou. É mais ou menos assim. Você que acredita que experiência passada implica necessariamente experiência futura, você parece o peru, peru, ave, que durante todo o ano é alimentada pelo fazendeiro, é alimentada pelo fazendeiro, é alimentada pelo fazendeiro, é alimentada pelo fazendeiro e infere que o fazendeiro sempre a alimentará. Mas um belo dia, na véspera do Natal, em vez de alimentar a ave, o fazendeiro faz o quê? Corta a cabeça do peru. Você é o peru com a cabeça decepada. Você acredita que o futuro vai ser igual ao passado só porque o passado se repetiu muitas vezes. Só que o passado se repetindo muitas vezes não é garantia de que o futuro se repetirá para sempre. No entanto, os juízes que nós temos sobre a realidade são todos dessa ordem. Nós nos habituamos a experiências, achamos que elas sempre serão o caso e afirmamos que a realidade é assim e assado. Mas nós não podemos fazer esse salto. Esse salto é completamente indutivo, é uma generalização. Ele é provável de acontecer, mas não é necessário que aconteça. Entende? Não é que o Rumi está dizendo que a gente não pode afirmar coisas sobre a realidade, que tudo é duvidoso. Não. O Rumi está dizendo o seguinte, nós podemos afirmar coisas sobre a realidade. Nós só não podemos dizer é que as coisas que nós afirmamos são necessárias. Nós podemos dizer no máximo que elas são muito prováveis, mas não que elas são necessárias. Como é que isso abala um princípio fundamental da metafísica, que é o princípio da causalidade? Bom, o que o Rumi fala assim, o que o Rumi fala é o seguinte, como é que nós sabemos que a realidade tem o princípio da causalidade de modo inerente? nós sabemos porque nós vemos determinados fenômenos produzindo outros fenômenos. Sei lá, porque eles acontecem no mesmo espaço, porque eles acontecem um em seguida do outro. Então, tudo o que nós percebemos são relações de contiguidade no mesmo espaço e no mesmo tempo. Um acontece, o outro acontece. Um acontece, o outro acontece. E nós, por hábito, acreditamos que sempre que um acontece, o outro vai acontecer. Portanto, tem um nexo de causalidade ali. Ora, diz o Rumi, contiguidade no tempo e no espaço não significa causalidade. Não significa. Nós podemos, no máximo, dizer que há uma alta probabilidade do evento A causar o evento B. Mas o princípio da causalidade não diz isso. O princípio da causalidade diz que as coisas na natureza operam por causa e efeito. O Rumi fala, nós não temos como saber. Essa afirmação, ela é produzida na nossa mente por hábito. E é isso. Diria o Rumi se tivesse essa nomenclatura na época. Mas hoje, nós utilizamos essa nomenclatura. Não confunda correlação com causalidade. Não é porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo que as duas coisas têm um nexo de causa e efeito. Você lembra, por exemplo, por exemplo, só pegar um caso que acabou de acontecer neste ano de 2021. Lembra que o Cristiano Ronaldo estava em uma conferência de imprensa e tinha uma garrafa de Coca-Cola na frente dele e aí ele sentou na mesa e viu essa garrafa de Coca-Cola e afastou a garrafa de Coca-Cola e pegou uma garrafa de água e botou assim. Falou, beba água. Lembra disso? E no outro dia, as ações nas bolsas de valores da Coca-Cola despencaram. Muita gente dizia assim, nossa, olha o poder do Cristiano Ronaldo. Meu Deus do céu, tá vendo? Essas pessoas confundiram o básico do básico do básico. Uma coisa é correlação. Os eventos aconteceram um depois do outro, mas isso não significa dizer que eles têm um nexo de causalidade. Para eu entender que ali há causalidade, eu tenho que ter mais eventos parecidos. Entende? O que o Hume está dizendo assim, a gente nunca sabe se as duas coisas seguem um nexo de causalidade. Elas têm uma correlação forte, elas têm uma correlação fraca, a depender da probabilidade, mas causalidade nós não sabemos. Nós não sabemos. As nossas afirmações sobre a realidade nada mais são do que frutos de hábitos e sensações passadas. Quando ele fala isso, quando ele fala isso, bom, os fundamentos da metafísica são completamente abalados. Por que são abalados? A substância, essa coisa que segue o princípio da identidade, tem determinadas características que pertencem a ela e só a ela, essência, nada mais é diz o Hume que um nome para conceber o conjunto de representações que nós temos o hábito de associar a determinado objeto. Não existe a substância da caneca, existe o que, algumas características que nós, por hábito, colocamos no conceito de caneca. Se essas características permanecerão no futuro, sei lá, se nós sabemos. Nós não sabemos isso. Experiência passada não garante experiência futura. Nós temos a definição de caneca. Caneca é tá, tá, tá. Tudo bem, mas não sabemos se isso é uma substância da caneca. Nós temos o hábito de nos referirmos à caneca de determinado jeito, mas isso não significa que tem uma substância. O princípio da identidade, da não contradição, do terceiro excluído, passa a ser vistos também como generalizações. É assim que a gente percebe a realidade, mas, bom, receber a realidade de tal e tal modo não significa que a realidade é desse modo. Correlação não implica causalidade. E, o princípio da causalidade também é visto como hábito, né? É isso, é isso, é isso. Então, os conceitos comuns da metafísica, né? Esses conceitos, né, abrangentes aí de substância, essência, acidente, causalidade, todos eles são vistos como hábitos e não como o modo como a realidade necessariamente é. Isso é um grande abalo da metafísica, quer dizer, a MMC, a metafísica moderna clássica e toda metafísica antiga e medieval também. Esse abalo nos leva a para o ponto seguinte da aula que é o Kant. O Kant vai decretar o fim da metafísica moderna. Eu falei para você que era um fim entre aspas porque, claro, não é que tem gente que discorda do Kant, mas aqui eu estou circunscrevendo a aula metafísica moderna. O Kant fala que o Hume o despertou de um grande sono dogmático. Essa é uma expressão muito conhecida na história da filosofia. O Hume o despertou de um grande sonho dogmático. O que significa esse grande sonho dogmático? Bom, dogma significa na origem da palavra, na etimologia, tese, posição, crença, mas por derivação de sentido, o modo como a gente utiliza a palavra hoje e na época do Kant também. Dogma também queria dizer uma crença, uma tese, uma posição inquestionada, não fundamentada, aceita, sem fundamentação. ou que era o dogma até então? Ah, o dogma até então era o de que, isso tem tudo a ver com o despertar que ele teve, era o de que a mente humana poderia conhecer a realidade como ela é, assim, sem mais, sem nenhum filtro. O Hume lança essa suspeita. Ó, as afirmações sobre a realidade, elas não são sobre a realidade exatamente. Elas são frutos das nossas experiências habituais sobre a realidade. Se as nossas experiências habituais correspondem à realidade, é outra coisa. Tudo que nós podemos dizer é o modo como nós nos habituamos a ver a realidade, não o modo como a realidade é. O Kant fala assim, caramba, é isso mesmo, é isso mesmo. Antes de eu enxergar, antes de eu afirmar como é a realidade, eu tenho que, primeiro, investigar como eu concebo a realidade. Eu, enquanto sujeito do conhecimento, ou seja, eu, enquanto estrutura racional, não eu, enquanto Vítor, enquanto você, enquanto você, enquanto você, enquanto você. Como é que a estrutura racional humana concebe a realidade? Então, é isso que faz o Kant despertar. A filosofia tem que, em vez de, primeiro, se ocupar como a realidade funciona, ela tem que se ocupar como a razão humana concebe a realidade. Isso é chamada de revolução copernicana do Kant. O Copérnico discorda da tese geocêntrica, a Terra é o centro do universo e defende a tese heliocêntrica. Ou seja, ele muda o centro de estudos. Então, o Kant também, o centro dos estudos da metafísica moderna clássica e da metafísica antiga e medieval também, era a realidade como um todo e seus aspectos mais abrangentes. Lembra? E o Kant fala assim, não, o objetivo dos estudos tem que ser sujeito do conhecimento. Então, tem uma revolução copernicana aqui. Certo, como é que o Kant faz isso? Como é que ele decreta o fim da metafísica moderna clássica aqui? O que o Kant está interessado na sua primeira obra fundamental ali, a crítica da razão pura, depois tem a crítica da razão prática, a crítica do juízo, é tentar dizer o seguinte, os juízos que nós afirmamos sobre a realidade, o que é um juízo? é um enunciado em que eu afirmo algo de algo. Eu pego A e digo A, E, B. Eu afirmo algo de algo. Aquilo de que eu afirmo, sobre o que eu afirmo, é o sujeito. E a característica que eu afirmo desse sujeito é o predicado. Então, troca A, E, B para S, sujeito, E, P. P, predicado. Isso é um juízo, é uma afirmação, é um enunciado, melhor dizendo, é um enunciado sobre a realidade, porque pode ser uma afirmação e pode ser uma negação também. Pode ser S, é P, S, não é P. E o Kant fala, olha, conhecimento, meus amigos, o conhecimento sobre a realidade nada mais é do que uma coleção de juízos sobre a realidade. Conhecer a realidade é dizer como a realidade é, e dizer como a realidade é, e emitir juízos. É dizer, essa caneca é branca, o Vitor é ser humano, é isso aqui, é uma aula, é afirmar S, é P, da realidade. É dizer, os predicados que pertencem às coisas, e é dizer, os predicados que não pertencem às coisas. Conhecer é emitir juízos, conhecer é emitir juízos, é dizer, isso é aquilo, isso não é aquilo, e esses juízos serem verdadeiros, obviamente. Conhecer é emitir juízos, S, E, P. Beleza, esse é o primeiro fundamento, mas a pergunta é mais funda, a pergunta passa a ser a seguinte, como é que nós emitimos juízos? Como é que os juízos são possíveis? Como é que nós formamos o S? Como é que nós formamos o P? Como é que nós concebemos sujeitos e predicados? Bom, e aí, o Kant fala assim, bom, vamos analisar um tipo de juízo, que é o juízo da ciência. A ciência, ela pretende fazer sobre a realidade produzir conhecimento sobre a realidade que são, que é universal, vale em todo o contexto, que é necessário, não pode ser de outro modo, e que é verdadeiro. Por exemplo, a água ferve a 100 graus, é um juízo universal, vale não só no Brasil, vale nos Estados Unidos, vale no Canadá, vale na China, é universal, é necessário, não tem como ser diferente, é assim, não é que ela ferve a 80 graus aqui, a 120 graus lá, não, é necessário, e é verdadeiro, é isso, isso é um juízo da ciência. O Kant fala assim, como é que é possível esse juízo, universal, necessário e verdadeiro? Ele vai fazer uma divisão de nomenclatura básica, que é mais ou menos assim. Existem juízos analíticos, o que são os juízos analíticos? Os juízos analíticos são aqueles que dizem S é P, mas o P é apenas uma explicitação do S, ou seja, o P já estava contido no S, quando eu digo, por exemplo, todo solteiro é não casado, eu não estou estabelecendo um conhecimento novo sobre a palavra solteiro, entende? Eu estou apenas explicitando o que significa solteiro, solteiro é não casado, portanto, dizer todo solteiro é não casado é um juízo que pode até ser universal, ele vale para todos os contextos, ele é necessário, sim, não tem como ser de outro modo, ele é verdadeiro, sim, tudo bem, mas ele não é conhecimento, ele apenas explicita o significado do sujeito, isso é um juízo analítico, quando a gente fala, obviamente, os juízes da ciência não são desse tipo, não são juízes analíticos, quando eu digo, a água ferve a 100 graus Celsius, 100 graus Celsius não é um predicado que está contido no significado de água, não é, para eu afirmar esse tipo de enunciado, eu preciso olhar para a realidade empírica, certo? Olhar para a realidade empírica, eu preciso fazer alguns experimentos, a partir dos experimentos, eu concluo que a água ferve a 100 graus Celsius, o Kant chama esses juízos que dependem da, quer dizer, vou reformular, o Kant chama esses juízos em que o predicado ferve a 100 graus Celsius não está presente no conceito de sujeito, como era o caso lá de todo solteiro é não casado, ele chama esses juízos de sintético, esses juízos, digamos assim, são juízos que geram conhecimento, eles não apenas explicitam o significado do sujeito, eles geram conhecimento, só que como é que esses juízos são feitos geralmente? Bom, esses juízos são feitos com nós olhando para a realidade empírica, para a realidade sensível, só que o Kant fala assim, tem um problema aí, qual o problema? É, o Hume já argumentou e eu acredito que esses juízos que dependem da realidade empírica, eles não podem ser universais e necessários, por quê? Porque eles são fruto do hábito mental nosso de associar as nossas percepções da realidade a alguns conceitos que nós julgamos universais e necessários, mas que nós não podemos afirmar, tudo o que nós sabemos é que eles são produzidos por hábitos, nós não sabemos se esses hábitos correspondem à realidade, então tudo o que nós sabemos foi que até agora a água ferviu a 100 graus Celsius, nós não sabemos se isso é uma verdade universal e necessária, nós não sabemos, portanto essa afirmação ela não é necessariamente universal ou necessária, essa afirmação é fruto do hábito, então a ciência não pode afirmar coisas universais e necessárias? Perguntou o Kant, o Kant fala assim, bom, para responder a isso eu preciso achar um tipo de enunciado de juízo sintético que não dependa da experiência, existe algum tipo de juízo sintético em que o predicado não está presente no conceito de sujeito que não dependa da experiência para eu fugir do problema do Hume, já que todo juízo que depende da experiência é um juízo que vem do hábito e é isso que o Kant vai investigar, existem juízos ou são possíveis juízos sintéticos que não dependem da experiência? Tem um termo técnico para isso, não depender da experiência é a priori, depender da experiência é a posteriori, tudo aquilo que não depende é a priori, tudo aquilo que depende é a posteriori, então a pergunta técnica da filosofia do Kant é, existem juízos sintéticos a priori que não dependem da experiência? Porque se houver, então existem juízos que são universais e necessários e que acrescentam conhecimento, não apenas explicitam o sentido da palavra do sujeito, como é todo solteiro e não casado? Essa é a pergunta central, existem juízos sintéticos a priori que não dependem da experiência? Ou todos são da ordem de depender da experiência? Portanto, caem no problema do Hume, são frutos de hábitos? Bom, essa é a pergunta central e é claro que a pergunta que é a resposta do Kant é sim, existem juízos sintéticos a priori. Como é que ele argumenta a favor disso? Ele vai tentar descrever como é que o conhecimento funciona? Como é que o conhecimento funciona? E o conhecimento funciona do seguinte modo, a razão estrutura os dados da experiência. É assim que a gente conhece a realidade. A razão estrutura os dados da experiência. E a pergunta é, como é que ele sabe disso? Ele fala assim, bom, é possível saber disso sem que eu tenha que examinar o cérebro humano? Como assim? É possível que eu saiba que existe uma estrutura da razão sem que eu tenha que apelar para a experiência. Por quê? E aí vem o pulo do gato. Por quê? Como é que eu sei disso sem apelar para a experiência? E o Kant responde, porque para haver experiência é preciso que haja estrutura. Como assim? Para haver experiência é preciso que haja estrutura? Sim. Experiência não é um caos de sensações. Eu não olho para a realidade e a realidade vem de qualquer modo para a minha percepção. Eu olho para a realidade e vejo certa organização. essa organização portanto já está intrinsecamente presente na minha experiência do mundo sensório. O mundo sensório não é caótico. E o Kant fala assim, está vendo? Existe uma estrutura que é condição de possibilidade de haver experiência. Só que essa estrutura que é condição de possibilidade de haver experiência porque a experiência não é caótica ela já é ordenada ela pertence ao modo como nós concebemos a experiência. não a realidade ela mesma. Primeiro de tudo nós concebemos toda e qualquer experiência sensível no tempo e no espaço. E o Kant vai chamar isso de formas a priori da sensibilidade. Por que a priori? Porque elas são condições de possibilidade. Elas não dependem da experiência para acontecer. Elas precisam estar presentes para a experiência acontecer. Portanto, elas são a priori. E o Kant fala, mas nós não concebemos a realidade só no aspecto espaço-temporal. É assim que a realidade nos vem primeiro. Mas em seguida nós as classificamos em até 12 categorias conceituais, diz o Kant. Nós classificamos em unidade, pluralidade, totalidade, realidade, negação, limitação, inerência, subsistência, causalidade, dependência, reciprocidade, possibilidade, impossibilidade, existência, inexistência, necessidade, contingência. ele vai elencar uma série de categorias, conceitos do pensamento puro, que tem que ser pressupostas para poder haver o que a gente chama de conhecimento. Por isso que elas são a priori. Porque eu não chego nelas depois que eu conheço a realidade empírica. Eu tenho que pressupô-las para que a realidade empírica seja concebida. Eu tenho que pressupô-las que existe uma categoria de unidade, pluralidade e totalidade, o que a gente chama de grosso modo de quantidade para pressupor que existe conhecimento humano. Portanto, esses conceitos que organizam o conhecimento e que constituem o próprio conhecimento, eles não dependem da experiência. Eles precisam ser anteriores à experiência. Porque se eu não pressupô-los, sequer acontece a experiência. Por isso que eles são a priori e não a posteriori. O Kant está fazendo nada mais, nada menos que entendendo o modo como nós conhecemos, o modo como nós organizamos a realidade, o modo como nós emitimos juízos sobre a realidade. A gente fala assim, nós emitimos juízos dizendo S, E, P. Essa caneca é branca. Mas nós formamos o conceito de caneca, primeiro, localizando ela no espaço e no tempo e depois, colocando ela naquelas 12 categorias. Unidade, pluralidade, totalidade, relação. É só organizando a realidade assim que nós temos capacidade de formular um sujeito e um predicado e em seguida emitir um juízo. Dizer S, E, P. S, não, E, P. Mas esse juízo só é possível porque anteriormente, no sentido lógico, existe uma estrutura do modo como nós conhecemos que se divide em dois. A estrutura da sensibilidade, que categoriza as coisas em espaço e tempo, e a estrutura do entendimento, que categoriza as coisas nessas 12 conceitos que eu falei antes. Isso tudo é descrever o modo como nós conhecemos. Não é descrever o modo como a realidade é, mas o modo como nós conhecemos a realidade. Entende? O modo como nós conhecemos a realidade. A partir daí, nós podemos, a partir dessas conceituações da realidade, emitir juízos que são universais, todo S, E, P, particulares, singulares, afirmativos, negativos, possíveis, impossíveis, necessários, contingentes. É só a partir daí que nós podemos emitir esses juízos. Nota? E aí volta a questão. Os juízos científicos são possíveis? Os juízos sintéticos, a priori, são possíveis? O Kant diz são. Mas não porque a realidade seja universal e necessária, mas porque universal e necessário são dois conceitos da nossa estrutura de conhecer. nós conhecemos a realidade de modo universal, de modo necessário, de modo possível, de modo impossível, afirmando, negando. Essa faz parte da estrutura de conhecimento humana. Nós não sabemos se a realidade é assim, mas nós conhecemos assim. Portanto, os juízos sintéticos, a priori, são possíveis sim, porque é assim que a gente conhece. Mas não é assim que o Vitor conhece, não é assim que a Joana conhece, não é assim que a Ana conhece, não é assim que o João conhece, é assim que o sujeito do conhecimento conhece. O sujeito do conhecimento é a estrutura da racionalidade humana. O Kant chama isso também de sujeito transcendental. Transcendental não é transcendente. Transcendente significa além do empírico. Transcendental significa condição de possibilidade. Condição de possibilidade. Então, o sujeito transcendental nada mais é do que as condições de possibilidade de haver conhecimento. De haver conhecimento. Esse é o Kant. Mas como é que isso se aplica à metafísica? Como é que isso se aplica à metafísica? Vamos lá. O Kant divide a realidade não mais em substância infinita, substância finita, substância extensa. O Kant divide a realidade em duas grandes categorias. A realidade fenomênica e a realidade numênica. Ou fenômeno e númeno. O fenômeno, do grego, aquilo que aparece, é a realidade tal qual concebida pelo sujeito transcendental, pelas condições de possibilidade de haver conhecimento, pela sensibilidade e pelo entendimento. Espaço, tempo e as doze categorias. Então, o mundo fenomênico ou fenômeno é o mundo tal qual nós o concebemos com o nosso aparato cognitivo, com o sujeito transcendental. Esse é o mundo fenomênico. O mundo numênico é a realidade nela mesma. É a realidade sem esse filtro do sujeito transcendental. Esse é o númeno. É o mundo nele mesmo. Ora, toda vez que nós conhecemos, uma vez que conhecer é emitir juízos, e emitir juízos é juntar S e P, e para formar S e P, sujeito e predicado, eu preciso de espaço e tempo e das doze categorias. Ora, se o conhecimento é tudo isso, para conhecer, eu preciso ter acesso a realidade fenomênica, a realidade tal qual aparece para mim. Todo conhecimento é conhecimento da realidade fenomênica, da realidade tal qual nos aparece. Agora, a realidade numênica não dá conhecimento. A realidade nela mesma. Em suma, eu, para o Kant, nunca sei qual que é a realidade nela mesma. Eu só sei qual que é a realidade tal qual ela aparece para mim. O que é a realidade numênica? Pega os três conceitos da metafísica moderna clássica. A substância infinita e as duas substâncias finitas. A pensante e a extensa. Homem e natureza. Deus, alma e mundo. Em resumo. Deus, alma e mundo. Essa é a nomenclatura kantiana. Deus, alma e mundo. É fenômeno ou é númeno? Fenômeno ou é númeno? O Kant fala é númeno e não fenômeno. Porque pega Deus, por exemplo, a concepção de Deus. Deus é não espacial. por definição. Deus não foi criado. Portanto, ele é eterno. Portanto, ele não está no tempo. Ele não está no tempo. Pô, Deus é não espacial e não temporal. Portanto, se Deus não tem espaço nem tempo, Deus não pode ser acessado pela sensibilidade. Se não pode ser acessado pela sensibilidade, ele também não pode ser enquadrado pelas categorias. Se ele não pode ser acessado nem pela sensibilidade nem pelas categorias, ele não é fenômeno. Ele não é acessível ao nosso conhecimento. Deus tal qual concebido de modo atemporal e a espacial. Entende? Então, não dá para abarcar Deus, não dá para conhecer Deus. Não tem como conhecer. A alma é a mesma coisa. A alma é não espacial e não temporal. Ela não vem pela sensibilidade. Já não posso conhecer. O mundo, esse conceito abrangente de realidade, ele é tão abrangente, mas tão abrangente, que eu também não consigo dimensioná-lo no espaço. O que tem depois do mundo? Se tem depois, faz sentido? Porque se tiver depois, é mundo ou é outra coisa? Tem fronteira ou universo? Se tiver fronteira, o que tem depois da fronteira é mundo também, não é? É um conceito tão abrangente que não cabe nos limites do espaço e do tempo. Também não pode ser acessado pelo modo como o sujeito transcendental concebe, pelo fenômeno. Portanto, o fenômeno é aquilo que nós conhecemos, é aquilo que passa pela sensibilidade e pelo entendimento. O fenômeno não. Enterrou-se a metafísica moderna clássica, então. A metafísica moderna clássica não é possível enquanto conhecimento. Nós não podemos conhecê-la. Bum! É isso. Morreu. Morreu? O próprio Kant tem alguma saída para isso, tá? E aqui é o finalzinho da aula. Qual que é a saída do Kant para isso? Né? Esses conceitos, Deus, alma e mundo, eles podem até não ser conhecidos, diz o Kant. mas eles têm ainda assim uma função cognitiva para nós, diz o Kant. Eles são conceitos regulatórios da nossa razão. Ou seja, ainda que eles não sejam conhecidos e nem conhecíveis, eles organizam o modo como nós concebemos a realidade. Eles regulam a realidade para nós, ainda que nós não os conheçamos. e o segundo ponto é que nós podemos não conhecê-los, mas nós podemos postulá-los. O que é um postulado? Um postulado é um pressuposto. Ou seja, eu aceito que é verdade, lembra lá da lógica aristotélica, mas eu não provo que é verdade. Eu aceito que é verdade porque eu preciso argumentar que o que vem depois é verdade. Eu preciso partir de um ponto. Então o Kant parte do ponto de que Deus, alma e mundo existem como postulados, não como conhecimento, para poder explicar não mais o aspecto teórico da realidade, mas o aspecto prático da realidade. Não como a realidade é, mas como a realidade deve ser. O aspecto teórico, lembre-se, é o aspecto que diz como a realidade é. O aspecto prático diz como a realidade deve ser. Um é voltado para descrever o ser, o outro é voltado para descrever o dever ser. É no aspecto prático da ação que o Kant revigora esses conceitos metafísicos, não mais como conhecimento, mas como postulados. O Kant, portanto, fala que a metafísica é possível por duas vias. Aqui é a reformulação da metafísica moderna clássica, da MMC. A primeira via é essa, a metafísica passa a ser metafísica do sujeito. Ou melhor dizendo, do sujeito do conhecimento. Ou em termos mais kantianos ainda, a metafísica do sujeito transcendental. O papel da metafísica, portanto, é descrever as condições de possibilidade de haver conhecimento. É descrever as formas a priori do conhecimento humano. Então, a metafísica, a partir do Kant, passa a ser uma metafísica do sujeito transcendental, das condições de possibilidade do conhecimento. De um lado. De outro, passa a haver uma metafísica da ação. Por que a metafísica da ação? Isso aqui está lá na aula, aqui, ou aqui, em algum lugar aqui, de ética kantiana. Porque a ação humana, ela tem uma peculiaridade. Por que ela resgata os conceitos de Deus, alma e mundo? E vamos lá. Do ponto de vista teórico, se a gente quiser descrever a realidade, a natureza, ou pelo menos nós, conhecemos a natureza pelo princípio da causalidade. Lembra? Esse princípio da causalidade é uma categoria do entendimento humano. Então, não é que um eclipse escolhe acontecer. É que um eclipse acontece. Segue nexos causais. Ora, nós, seres humanos, somos parte da natureza, não somos? Somos. Nós deveríamos, portanto, seguir um nexo de causalidade estrita. E, no entanto, não é assim que nós operamos, pelo menos nessa percepção kantiana. Nós não seguimos nexo de causalidade estrita. Nós deliberamos sobre aquilo que faremos. Nós escolhemos sobre aquilo que faremos. Portanto, tem um elemento liberdade aqui, a ação humana. E a pergunta central é, como é que essa liberdade é possível se nós somos seres naturais e seres naturais seguem nexos causais estritos? Como é que é possível a liberdade humana? Essa pergunta, essa pergunta, é a pergunta central da metafísica da ação kantiana. como é que eu explico a liberdade no mundo de causalidade? Porque sem liberdade não há ação moral. A ação moral é aquela ação que escolhe ser de um modo e não de outro. É por isso que os animais não têm ação moral. Eles não escolhem fazer. Eles fazem. Nós temos, porque nós escolhemos. A pergunta, então, é, como é possível a liberdade? Ela vai trazer de volta a argumentação sobre Deus, alma e mundo. Mas aqui eu te remeto a aula sobre Kant, aula sobre ética kantiana, que é a aula 22 do curso de História da Filosofia. Vai aparecer aqui em cima. Então, nota, essa é a metafísica kantiana possível da ação e do sujeito transcendental. Então, para resumir a aula de hoje de metafísica moderna clássica, o metafísica moderna até o seu final, primeiro nós vimos a ideia de modernidade. A ideia de modernidade tem três principais fundadores ali, né? o humanismo, a reforma protestante e a revolução científica. Esses três ensejam a ideia de modernidade centrada no homem, centrada na relação de fé do indivíduo para com o seu Deus e a relação do experimento cada vez mais valorizado em detrimento da especulação. Então, movimento que acontece a longo prazo, não de uma hora para a outra. A ideia da metafísica moderna clássica é a ideia que se fundamenta na autonomia da razão, não que a razão vá lutar contra a fé, mas a razão vai ser autônoma em relação à fé. Uma nova concepção de substância centrada em três substâncias principais, a infinita, Deus, e duas finitas, a pensante, o homem, e a extensa, a natureza. Tem uma nova concepção de causalidade que não abre, que não faz mais uso da causalidade material e formal, mas apenas da eficiente e da final, eficiente da natureza e a final da deliberação humana. E, cada vez mais, a metafísica vai se tornando uma epistemologia, uma teoria do conhecimento. Não uma teoria dos aspectos mais fundamentais da realidade, mas uma teoria de como nós conhecemos esses aspectos mais fundamentais da realidade. O primeiro fundante, o construtor dessa metafísica é o René Descartes, primeiro com o argumento do Códito, que logo em seguida argumenta a favor da substância infinita, que logo em seguida argumenta a favor da substância extensa. Então, a res cogitans, a substância infinita e a res extensa. Esse é o triângulo cartesiano aqui, que aceita também os princípios da metafísica clássica. Princípio da não contradição, do terceiro excluído, da identidade, da causalidade. Só que isso é abalado com David Hume. David Hume, sendo um empirista e dizendo que todo conhecimento nasce das sensações, diz que nós afirmamos coisas sobre a realidade não porque a realidade seja assim ou assado, mas porque nós habituamos o nosso entendimento a ver a realidade desse modo e não de outro. As afirmações sobre a realidade, na verdade, na verdade, são nada mais, nada menos que frutos de hábitos mentais. Só que esses hábitos mentais só dizem uma coisa, foi assim no passado, logo vai ser assim no futuro. Só que isso não é uma relação de necessidade, é uma relação de hábito. Inclusive, o princípio da causalidade. Tudo que nós sabemos é que os eventos A e B têm uma relação de contiguidades, eles acontecem um depois do outro, mas nós não podemos afirmar que eles são causais, apenas que eles têm uma correlação forte. O Kant desperta do sono dogmático dizendo o seguinte, olha, o Hume me abriu os olhos para dizer que, talvez, o modo como nós afirmamos a realidade não seja exatamente como a realidade é, mas o modo como nós concebemos a realidade. E a partir daí, ele se pergunta pela possibilidade de afirmações sobre a realidade que de fato sejam universais e necessárias. Só que, para responder essa pergunta, ele começa a investigar o modo como nós conhecemos a realidade. Ele diz, tem estruturas a priori, ou seja, que não dependem da experiência. Por quê? Porque elas que dão condições para haver experiência. Sensibilidade, de um lado, espaço e tempo, e entendimento, de outro, as duas categorias. É só a partir daí que nós concebemos a realidade para nós e formamos esses conceitos em juízos. Afirmamos, isso é o caso, isso não é o caso, e a partir daí nós formulamos conhecimento sobre a realidade. A universalidade e a necessidade acontece não porque a realidade seja universal e necessária, mas porque é assim que nós concebemos. Não nós, indivíduos, mas nós enquanto estrutura da cognição humana. Bom, existe a realidade que aparece para a estrutura da cognição humana, o fenômeno, e existe a realidade que não aparece, o númeno. Por exemplo, a concepção de Deus, que é um ser que não se enquadra no espaço nem no tempo e, portanto, não é acessível pela sensibilidade, portanto, não pode ser conhecido por nós. Essa é a realidade numênica. Ora, Kant, então, fundamenta o final da metafísica enquanto conhecimento, mas não enquanto postulado. Ele postula a metafísica principalmente na ética quando ele vai tentar justificar a liberdade. Então, a metafísica no Kant passa a ser uma metafísica do sujeito, de descrever o modo como o sujeito conhece, e uma metafísica dos postulados para entender como é possível a ação moral, a ação livre. Esse é o resumão da aula de hoje. Te remeto a todas as aulas mais extensas sobre Descartes, sobre modernidade, sobre Hume, sobre Kant, para que você aprofunde esses laços e, caso você esteja vendo isso na nossa plataforma para apoiadores, aqui embaixo também está o material escrito. Tudo certo? É isso. Espero que tenha sido boa. A aula de hoje foi um pouco mais extensa. E, boa noite e até a próxima com metafísica contemporânea.